Fala, galera! Hoje eu vou dividir um pouco com vocês da minha caminhada aqui em Aventura no Circle, que chamam por aqui, que a gente dá a volta no golfe. É um visual lindo. Eu acordei para caminhar super cedo e a gente tem várias surpresinhas no caminho, como essa aqui. Olha esse esquilhinho, que coisa fofa! Ele está comendo um amendoim. O visual é incrível. A gente consegue fazer cerca de 5K rodando e a gente ainda no caminho encontra essas coisas fofas. A galera costuma dar comidinhos, idosos, vem muito dar comida para os esquilos, para os patos. Nossa senhora parou de bike e levou comida. E eles são super receptivos, porque a galera está acostumada, eles estão acostumados que o pessoal dá, sabe? Então eles não fogem, eles vão até em cima de você esperando que você vai dar alguma coisa. Olha esse aqui fazendo a caminhada dele também. É isso, galera. Mesmo nas férias, acordar cedo, curtir esse visual. Deu cerca de 40 e poucos minutos a caminhada, umas 300 e poucas calorias, com esse visual lindo, com os animais no caminho. Então, se você curtiu e precisa incentivar alguém e quer ver mais vídeos sobre esse, curte e comenta aqui embaixo. Então, se você quiser ver mais vídeos sobre esse, curte e comenta aqui embaixo. Então, se você quiser ver mais vídeos sobre esse, curte e comenta aqui embaixo.